É meus amigos, ladies and gentlemen, welcome to new video in the Pokemon Nossa senhora, já tô, já pode mandar qualquer gringo aí que o pai já desenrola, que o pai é o zika do inglês E hoje, minha irmã, o que você tá fazendo aí? Peraí, deixa eu ficar entre os chifres, oi? O que você tá fazendo? Existindo aqui no mundo do Pokemon Ah, você só existe? Sim! Bom, mas amor, tem uma triste e uma notícia boa pra você, uma notícia boa ou uma triste? Qual você quer? Eu quero ouvir só uma Não, tem que ouvir as duas Não, só a boa Não, tem que ouvir as duas Não, eu não quero Tá, você não precisa querer, seu Pikachu morreu A boa é que eu coloquei outro no lugar, vem cá pra você ver Mas se ele morreu, você matou ele? Não, ele desespawnou, aí eu coloquei outro no lugar Olha essa bola girando aqui, essa bola com milho, ó o cocô com milho Amor, que isso? Olha ali, o Pikachu que eu coloquei ali pra você Pikachu! Pikachu! Pikachu agressivo Riquinho, não era pra matar, Riquinho Ela ia me matar Não, fica aí, fica aí, Pikachu Fica aí, rapidão, só vou pegar um negocinho aqui, rapidão Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui Só um negocinho rapidão Um presente pro Pikachu aqui É presente! Não se nega! Empate Mas eu matei, mas eu matei Meu Deus do céu, eu não vou falar nada Pois bem, hora bolas, pois Hoje, pessoalzinho lindo do meu coração É bom que vocês estão aqui reunidos Porque hoje eu vou ensinar pra vocês O método infalível de como pegar, fazer, criar Poké Luck infinito Ai, Kajão, antes disso, tenho que te dar uma coisa que você pediu no último episódio Consegui 21 ouros O Rick acabou Não, não caguei não Eu só queria andar pra eles aqui Vamos fazer Poké Luck infinita Eu tenho que te dar o ouro aqui, viu, João? Ai, ele pediu Peguei na mão de bondade Riquinho, ele falou que a gente ia fazer Poké Luck infinita Não, eu sei Mas precisa de ouro pra isso, não precisa? Pronto, amor Fiz por você Não, tudo bem Eu matei ele não, eu acho Ai, tá bom Você é minha heroína Obrigada Mas e aí, e o item que eu pedi lá, Laurinha, você pegou? Se você me lembrar, qual é o nome do item, talvez eu possa ter pego Hip clover, 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 clover Não, não peguei Então por que perguntou? Eu tinha esquecido Não, legal, legal, legal Mas ó, vamos lá, vamos lá Não vamos se abalar, o negócio é o seguinte Nós hoje precisamos fazer só duas coisinhas Só duas Bem rápidas e práticas? Não Bem demoradas e práticas Se é pra fazer Poké Luck infinita, creio eu que seja bem demorada Uma chama Digital Miner Ah, legal, bem rápido, bem fácil E outra que a gente precisa fazer é... Ai, também Picking a Miner Dream Não, a gente precisa fazer uma... Color Shower Não, uma Ultimate Energy Cup Ah, era essa que eu ia falar Era essa mesmo, vida? Era Só que eu pensei que era a Calochicaua Tá, bom O que que nós precisamos? Nós precisamos fazer essas duas máquinas Olha que coisa linda E eu sei que vocês estão muito empolgados pra fazer ela por mim, né? Não, todo mundo tem que fazer em equipe É, exatamente Ai, agora em equipe Ai, olha que bonitinho Vem ver A Emolga Emolga Não é fofinho? Ai, olha ele falando de Emolga Parece uma... O Rick vai matar ela Rick, se você vir com esse seu Pokémon roubado pra cima do meu... Ó, se falar que é roubado, eu mato É roubado Você sabe que é roubado? Sabe por que que fere o ego dele? Porque ele sabe que é verdade, amor Não, eu falei que eu devolvia Você quer o Rechirã? Não, mas então eu vou lá roubar o Banco da Espanha E depois que eu pegar o dinheiro, eu vou falar Quer que eu devolva? Bom, mas... Vou conseguir pedras de mega evolução Bom, mas é o seguinte, gente Nós precisamos, primeiramente, fazer uma Energy Cube Tá, como faz? A gente precisa de ferro, açúcar Ferro, tenho ferro E tudo que é igual 58 Aqui é o Joãozinho, cadê você? Não, eu só quero fazer um adendo Que você viu que eu falei que eu quero o Rechirã de volta E ele ignorou, né? Mô, lógico Você acha que ele vai te dar? Não, eu sei que não Porque é roubado Vou pegar Mô, ele tá ali na máquina de troca? Ah, agora eu tô aqui na ravina Aí, ó Não, mas ele quer agora? Agora eu não posso Daqui a pouco eu pego Alô, João, meu novo filho Não quero ver Olha, você vai ver Você evoluiu o bicho-orengo? Não tá dando pra ele mega evoluir O que mais que precisa, Clóvis? O que é? Uai, é só ferro? Não, o ferro já tem aqui Fui lá pegar ferro, tadinho Ah, não acredito Você foi pegar ferro? Fui Você falou, vai precisar de ferro Ah, a gente vai precisar de muita coisa Diamante Pega diamante aí Ah, diamante é difícil Não, mas Uai, você vai ajudar ou vai arregar? Vou arregar Nossa, tá vendo? Depois ela quer usar as Pokélux Eu escolhi arregar Olha aí, Joãozinho Ah Esse não ficou bonito? Não Fala que não, amor Não, mas Por que que Oxi O Pokémon dele é o rei do Pilates, amor Por quê? Tem 10 bolas na costa Uai Não é no Pilates que fica lá na bola? Não, é CrossFit Ah Aqui, João Toma também Presentinha, ó Doce Amor, o Riquinho só tá me bajulando Será que ele quer Sabe o que ele quer fazer? Ele quer não te ajudar Ué Eu já dei Acabei de dar um pack de ferro O que ele for pedindo Ele falou que não precisa de ferro Ele falou que é de diamante Não precisava de ferro Porque antes precisava Eu fui lá e dei o ferro Enquanto você tava indo procurar Eu já tava correndo no inventário, Fih Bom, mas ó Enquanto vocês estão aí Eu tô tentando aqui fazer o meu Energy Cube, tá? Ok E vai dar certo Vocês confiam? Confiam Confia ou sem fia? Sem Sem fia Diamante Porque agora, hoje em dia, nada mais tem fio É só via Bluetooth Então é com Bluetooth Ai, Riquinho Não acredito que o meu negócio acabou agora Ai, amor, tem dia que eu peço pro Riquinho Que o meu sonho era que o Riquinho ficasse, tipo assim, pianinho Pum, pum, pum Eu ia fazer outra piada, mas deixa quieto É, eu tava esperando uma piada sem graça, como sempre Mas, bom, vamos continuar aqui fazendo o nosso Bicho Orengo Eu só preciso aqui de mais ferro, como sempre, né, mano Ferro sempre presente aí nas grandes batalhas E deixa eu pegar aqui, fazer a primeira Energy Cube, né Porque, mano, a gente vai precisar de muita energia A próxima é a Advanced Pra fazer ela, a gente vai precisar de Enriched's Alloy Tem Enriched's Alloy aqui em algum lugar? Amor, atrás de você O quê? Já pegou O que você me deu? Diamante Caramba, você achou diamante? Tá duvidando da capacidade, você viu, né Eu tô vendo mesmo Você, ó, Riquinho, está querendo me jogar contra ela Você vai ver Eita Vou quebrar você em três Ladrão Nossa, amor, o Riquinho, ele além de não ajudar Ele monopoliza todos os itens Monopoliza Não ajuda Tô sempre minerando, pegando os minérios Sim, ó, tá se vitimizando Ué, me fala o dia aí que eu não peguei minério Quando você pediu? Todos os dias Aí, é que eu vou mostrar Amor, quantas vezes eu já não pedi pro Riquinho pegar minério E ele não pegou? Olha, de cabeça agora eu não tô lembrando Mas é um número bem grande, não é? Deve ser, pra não tá lembrando Eu vou parar de brincar com ele Porque senão ele vai ficar sentido Caramba, a gente já tem 58 diamantes Mais bem A nossa máquina, ela está saindo Eu juro que ela, que ela, que ela tá saindo A gente só vai precisar A gente já tem esse Nós vamos, nossa Nossa, vai precisar de muita coisa Muita coisa Muita Morzinho, você não quer fazer pra mim, não? Ué, eu não sei fazer, não Acho que a Laura tá ocupada fazendo crossfit Também Eu só tô pegando diamante Se puder, pega redstone também Tá, vai te levar Ó, obrigado, obrigado Bom, só tá faltando agora quatro Ó Tô Tá, pega Caramba, você tá Você tá feroz no gatilho, hein Lauritia Obrigada Nossa, o Riquinho me mandou Mano, que isso? Vocês estão usando o hack? Sim Não Inclusive, calma aí Amor, tá usando ou não tá? Aê, pronto Agora tá Pode falar? Eita Imagina O que? Eu mandei no chat Tô brincando Você tá usando o hack? É, uma brincadeira Uma piada Olha, Riquinho Eu não sou muito de piada, não Bom, agora que a gente tem o diamante Nossa, a gente precisa fazer um refiné de Oh my godness Oh my god Oh my god Oh, 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 oh Acabou a bateria Ei, deixa eu falar Vai precisar de mais diamante, tu acha? Eu peguei mais Olha Eu dei mais 12 pra ele E eu tenho mais 5 Eu acho Eu acho que não Porque eu tô com... Vixe Maria Eu tô com exatamente 87 diamantes Nossa Tá, e vai precisar de mais o que? Fala, fala, fala Agora eu preciso da coisa mais importante O que? O apoio moral de vocês Isso vai mesmo, Joãozinho Consegue Eu sei que você tem um grande potencial Para a construção de megas máquinas Para ter Poké Lucky infinita Você é o melhor construtor e engenheiro De todas as Poké Luckys do mundo Muita pressão Muita pressão Acho que eu vou desistir O que que foi? Laura, Laura, Laura Por que fazer isso, Laura? Porque você não tem dó do Joãozinho Que demorou 3 anos e meio Laura, Laura, Laura Joãozinho depois dessa vai pular da ponte O João vai chorar, mano Aqui é preto Aqui é amarelo Aqui é amarelo E preto Boa sorte replantando aí, tá? Se eu voltar aí Você vai ficar de castigo Amor, preciso dessa apricorne lá Ela tá toda perdida E quem? Ajuda a Laurinha lá em cima Enquanto eu vou fazendo o negócio aqui Porque tá... Ajuda Porque agora... Eu tô brincando, amorzinho Não tô bravo Só depois a gente tem uma conversinha, tá bom? Ai, coitada, Laura Eu sinto a dor Tá bom, amor? Tá, eu não entendi o que é pra fazer É pra pôr o chão de madeira? Não Aonde tá com madeira é pra colocar apricorne amarela E aonde tá com terra é pra colocar apricorne preta Ô, Riquinho Precisa ser terra Precisa ser terra pra replantar Eu per... Ai, meu Deus do céu Vocês são um perigo Dois patetas Sim Vocês são um perigo pra sociedade Tá, mas vamos lá Foco, força, fé, determinação Vamos pra cima Bom, deixa eu vir aqui E continuar o que eu estava precisando terminar Nossa, já até desfoquei aqui Bom, eu preciso O ferro já tá fazendo aqui, ok Eu vou precisar dar um upgrade Nos meus alói E vou ter que transformar eles em dima Tá Eu acho que eu não tenho nenhum dima Aqui desse jeito Eu vou precisar colocar você no crusher Com licença Depois você volta pra lá, campeão Porque agora Eu vou precisar Desses dias Eita, não Você fica aqui, diabo Você tá se comportando muito mal A gente tem alguma apricorne? Tem lá no baú do Do berego-tego E pronto Dessa forma Eu já vou conseguir fazer Os meus... Nossa senhora Isso aqui É algo bem sensuio Vamos olhar, né Eita, calma Ah, voltou Virar diamante Porcaria Eu preciso ser rápido No gatilho, galera Lembre-se disso Verdade Ó, eu já peguei aqui Alguns minérios Pra poder continuar O nosso Rolezinho Daorístico Gostou do nome? Gostei Rolezinho daorístico Bom, e se tudo correr bem Conforme eu havia Conforme eu havia planejado A gente só precisa Aqui de mais Alguns desses daqui Que vocês não estão vendo Mas o pessoal Eita, preciso de redstone Calma que tem aqui Bom, vamos lá Vai dar tudo certo Mano, agora eu tô me sentindo Confiante Preciso de dois desse Após fazer dois Dessas tablets Agora nós temos Que fazer o restante Ah não, não dá pra fazer não Ô doido Tá pulando aqui o rolê A gente precisa de você Só que eu preciso Pera Ah, entendi Por que não foi Porque os meus outros Eu havia guardado aqui Ah, ranta Bom, agora a gente consegue fazer O Elite Energy Cube E por último Fazer Ah, precisa também Do Berégo Tego Precisa também Do Energy Tablet Ok, a gente faz Não tem problema nenhum E agora Eu tenho O meu Ultimate Energy Cube Agora O que que nós precisamos fazer Enquanto a máquina aqui Tá funcionando Eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar Aqui em cima Deixa eu só trocar o modo Da picareta, né Pra não fazer igual Certas pessoas, né Rick? Então Mas eu já arrumei Fui eu agora É que olha aqui, amor O que que ele fez Não foi você Erros acontecem Agora que a máquina Tava Não, se bem que tem bastante É... Apricorne ali Mas bom Agora a nossa Energy Cube Tá carregando Vai demorar um pouco Mas depois Outro dia A gente faz upgrade Coloca mais coisa lá em cima Porque agora Enquanto a gente A gente deixa ela carregando Dessa forma Eu vou precisar fazer O mais importante A mente pensante de tudo A Digital Miner E pra fazer a Digital Miner Meu parceiro Agora que vai começar A brincadeira de verdade Ainda bem Que a gente Nós somos pessoas preparadas Né amorzinho? Ah, sim E a gente não tem nada pronto Ah, então não é pessoas preparadas? Eu só falei isso Só pra ver qual seria A reação da Laura Mas a gente tem tudo Meio que pré-engatinhado Pré-pronto Pré-engatinhado Fica bonito Numa frase, amor? Não, amor Não fica Eu penso assim Eu não falaria pra uma criança Ele está pré-engatinhando Já já começa a andar Não, eu acho que não é muito bonito Não mesmo Não, pensa comigo É isso aí Eu não falaria Porque não entra no portal Então E ele não está mais no mundo No mesmo mundo que a gente Partiu pro pior Foi pro inferno É Bom, mas aqui Como eu disse pra vocês A gente meio que tudo tem Tudo pré-engatinhado Claro de falar Pré-engatinhado Não é chique não Ah, amor Eu me acho chique O João Paulo Ele tem essa mania Pré-engatinhado Eita Nossa, piorou Vamos no inverno aqui, João Quê? Não, tô tranquilo Tô tranquilo Elevador? Você queria um voador? Elevador? Não, pode ficar com ele Não, voador Conseguiu o Rick Esquivo Mor, o Rickinho pegou um Pokémon horrendo Sem querer Não, o Pokémon Ele é maravilhoso Ele é beautiful Mor, Verne E bom Olha aqui, Laura O que você acha? Ó, meu filho novo Você nem viu ele pronto Deixa eu ver aí, seu filho Olha aí Ah, o Joãozinho já viu Ah É o rei do Pilates, não é? Olha atrás dele Eita Nossa, não muda nada Que merda Muda? É o rei do Pilates, não é, amor? Ah, muda comparado a outros Pokémons Quando estão mega dormidos Não, é verdade Tô sentindo que eu tô sendo ignorado Senta Oi, amor, fala É o rei do Pilates, não é? Ele é o rei do Pilates Rei da Queimada Rei do Basketball Mas o rei da queimada não é você? Não, por que que eu vou querer um? Quase Você já falou pra mim Eu sou a rainha da queimada Sim Sou muito sim Muito, muito queimadeira Muito queimadeira Se tem uma coisa que eu gostava Era jogar queimada, hein, galera Eu era a rainha Ah, tá Pensei que você ia falar Uma coisa que eu gostava Era de queimar as pessoas Ah, é, riquinho Riquinho, isso daí é só você Ah, eu não gosto Ah, agora eu entendi Obrigado pela parte que me toca Qual é a parte que te toca? Ai, o ferro que vai queimar É o que, riquinho? O ferro que vai queimar Ai, galera Mas o ferro, ele é o ferro na horizontal Ou na vertical que queima? Hum, não sei Não tem... Acho que não tem um... Hum, específico Riquinho, ela não responde Ela é doida Tá Eu sou doida Você é maluca, maluquinha É o narizinho Amor Ou eu fui no médico com você E o médico mandou levar você no mecânico Pra ele apertar o parafuso da sua cabeça Nossa, que engraçado você, João Paulo Você tá pré-igatinhando O que é isso? Eu tô imitando você Não, eu sou assim, não É assim Não é, galera? Deixa aí nos comentários E se você tá vendo o vídeo até aqui Comenta 5 Se você tá vendo o vídeo descalço Fala A Laura é maluquinha Agora, se você tá vendo o vídeo deitado pelo seu celular e descalço Comenta Joãozinho Birutinha E se você está assistindo o seu vídeo em um avião que está prestes a decolar Comenta Riquelindo Ninguém vai estar comentando Eu acho que o pessoal vai comentar só pra não deixar ele sozinho Só pra ele não ficar triste Bom, eu não queria ser um, assim, triste Mas tá complicada a situação aqui, viu? Tá não, para de graça Quer mais presente aqui, ó, João Vitola? Nossa, mas que isso? Dima Riquinho, não sei de onde ele tá tirando o Dima Mas ele tá tirando Ele tá pegando Aham, da caverna Ele tá pegando game mod, né? Você sabe o nome da caverna, né? É... X-Ray? Ué Riquinho, você sabe que roubar é errado, né? Eu não tô roubando Galera, se vocês acham que o Riquinho tá roubando, comente Riquinho Roubão Não, eu já roubei muito nessa vida, mas dessa vez eu não estou roubando Vocês ouviram, né, gente? Ele acabou... O Chupão não até perdeu a fala Não, é que eu vi o... Tem que ser verdadeiro Gente, o Riquinho, ele rouba, tá vendo? Ele engana os inscritos Ô, Riquinho, você é de mentira, Riquinha Eu? Não sou de verdade, não? Não Olha, eu juro pra vocês... É, Riquinho, você é um boneco Você é o quem, humano? O Chucky O Riquinho é o Chucky depois do macarrão É o Chucky mais estragado que o Chucky O quê? O Chucky depois do macarrão? É, comeu muita almôndega Hã? Oxe, mas Chucky comeu almôndega? É, vocês nunca comeram macarrão com almôndega, não, galera? Não Porpetinha, porpeta O Leôncio? O Leôncio Mano, a Mora tá muito louca O Leôncio Meu, meu, o Leôncio que faz os negócios no pica-pau Mas o que tem a ver o pica-pau com isso? Mas, gente, eu não tô entendendo mais nada dessa história Eu também não Ó, é, o... O que que ele tinha falado? Viu? Não lembro Ela sabe o que ela sabe Não, eu, gente Não, eu falei alguma coisa depois do macarrão Ah, o Chucky O Chucky depois do macarrão com almôndega Comeu muita almôndega Engordou Ah, você tá falando que o Riquinho é o Chucky Depois do macarrão com muita almôndega Uai, é, é o que eu falei Não, é que eu demorei um pouco pra raciocinar Mas não sei... Ele ficou assim, robusto O Riquinho O Riquinho tá fazendo academia, amor Ele tá malhando Eu sei, ele cortou cabelo Não, aí... Não vai ficar na linha, galera Aí é porque ele tá namorando Ah, com Deus Se for Amor, ele tá namorando E eu vou dizer o nome dela Deus pode escolher qualquer pessoa no mundo E ele vai escolher quem? O Riqu É, acertou Não, gente, mas o Riquinho O Riquinho, ele tá... Ele tá vaidoso Ele tá... Ele fez até story É... Ele tá... Diferente, diferente Tá mudado, tá mudado Tá mudado Agora eu não sei o que que tá mudando ele, né, galera Fica aí no ar Eu acho que é o Love O que que muda um homem? Vamos entrar nesse assunto O que muda um homem? O menino Várias comidas A comida enche o bucho do cara E o cara vira uma bola de futebol Não, Riquinho, não Não, Riquinho Não é assim que acontece as coisas Não é isso aí não, viu, amorzinho Tá mentindo Eu vou matar ele, peraí Não, mas tadinho O planeta não merece um negócio desse Olha, ele tá me dando ultra bom Tá me comprando Só pra gente matar ele Nossa, a energia da máquina aqui Tá quase acabando, hein, galera Não queria dizer não Mas eu acho que no final das contas Vai dar tudo certo Cês acreditam? Eu acredito Amor, Riquinho tá pegando as coisas inapropriadas, amor Eu acho que ele tá... Eu acho que ele fez alguma coisa aí E ele tá cheatando no rolê Ele tá usando programas de terceiros pagos Pagos, Riquinho Pagos, ele tá gastando com hack Não, peraí que não Ô, João Agora falando sério Hum, ah, cheaterzinho Eu não te dei todos os minérios Tinha faltado um bloco Só que não tá mais comigo Ele tá onde? Com você Ah, que mentiroso É o último bloquinho que tava faltando Acabou Mentiroso 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 Gente, tá com muito Pokémon aqui, eu acho É porque é uma série de Pokémon É, se fosse de Dragonha, só teria Rix Não é de no bloco aqui? Meu Deus, gente Tá todo mundo doido Eu vou só terminar aqui de fazer o negócio Porque senão aqui, eu sei que vocês vão ao delírio, tá? Bom, gente Eu dei um remédio pra Laura Dei um remédio pro Riquinho Eles já estão melhores, né, gente? Vocês estão mais calmos? Estamos Amor? 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 O que você tá rindo? Não tem nada Oi, amor Gente, ela tava Ela, ela Ela mora comigo Eu tava ouvindo barulho de periquito Olha lá Tá fazendo aquele barulho Bim, te vi Amor Tá bom Mano, essa mulher Essa mulher é um perigo pra sociedade, véi Não Para Amor, vem aqui Olha pra esse periquito aqui, ó Claro Bem fixo Bem fixo Tem que ser bem fixo Ah Ele sumiu? Não, o Riquinho que é sem graça Calma aí, é que eu quero mostrar o negócio Não vai ficar melhor a piada Nossa senhora Não vai dar todo esse trabalho pra nada Era uma coisa simples Aqui, ó Tá vendo? Eita Olha aqui, tá vendo? Calma Pronto Olhou fixo? O bicho não para Desgredo Era isso Obrigada Sabe o que é o mais legal? Que ele fez tudo isso E eu olhei o bicho no F1 Onde não mostra o nome Legal Mas, galerinha O negócio é o seguinte A gente fez a máquina Eu fiz, né Trabalhei aqui Pesado Ah, é Só ele fez, viu, gente Enquanto eu procurava o meme do TikTok Do BenTV Nem Só ele fez Eu vou que você disse Que você estava procurando o meme do BenTV Não Nem ela sabia qual que era o meme Ela falou Ai, gente Agora eu vou falar com a Laura E ela vai É É piquiço mesmo É É É a tristeza No meu coração Mas é o seguinte Vou aproveitar E eu vou tentar ir para um lugar Um pouquinho mais longe, galera Já eu volto aí Por quê? Hã? Por quê? Porque aqui É onde as minerações Irão funcionar Eu vou colocar aqui A minha Digital Miner E eu vou colocar aqui A minha Energy Cube Que é, né Para poder fazer com que a energia saia E alimente você Ué O Energy Cube Não está funcionando Não fala isso Não, é que a energia não está Ai, agora foi E a partir de agora Se eu colocar ali Eu posso configurar, na verdade, né Que basicamente eu consigo colocar É Alguns itens stacks Orange Gold Tá Eu vou voltar lá em casa Que aproveitar que eu tenho Esse PowerPoint aqui E eu vou fazer o seguinte Eu acho que tem o O ourinho que eu tinha colocado aqui, ó Boa Tenho minério de ouro Deixa eu voltar aqui Para Digital Miner De novo E aqui Eu posso colocar um filtro Esse filtro Ele vai fazer com que a gente Tipo assim Com que pegue o que eu mandar Então eu posso vir aqui Item stack Eu coloco aqui Gold Or E salvo E agora Se eu não me engano Ela vai pegar só O que eu coloquei Então, por exemplo Nesse bioma Ela vai minerar Todos os golds Para mim Isso, rapaziada Se eu não me engano Ela está fazendo isso tudo Dentro deste chunk Quando eu colocar em outro chunk Ela vai minerar Mais um tanto Caraca Capites, galerinha? Capites Sim, incrível, hein Agora Não vai falar nada, não Agora, sabe o que isso significa? Que a gente pode pegar qualquer minério A hora que a gente quiser A gente só, por exemplo Precisa de um bloco De diamante O bloco do or Coloca aqui E manda minerar Simples Graças a Deus Rápido E fácil Ninguém vai mais precisar minerar E a partir de agora Nós Vamos ter Quantos Ouros Quisermos Graças a Deus, hein Só uma pequena Dúvida Hum, Rick É, então Como que eu pego o bloco Ouri Do diamante? Silk Touch Ah, é verdade Tem isso Não, agora Agora complicou Porque a Laurinha agora descobriu Que ela pode ficar fazendo barulhinho E ela só vai ser assim Você vai falar com ela Ela vai procurar um meme Ah, então vai ser como agora? A partir de hoje Para falar com a Laurinha Normal Eita Aqui está jogando O Rick está querendo Me capturar aqui, ó Quer dar de presente para o João Só que não deu certo Mas ela já é minha propriedade Meu nariz Bom, ó Já minerou, mano Muito rápido, rapaziada Deixa eu já pegar a Energy Cube aqui de novo E, ó Vamos ver se isso é verdade, ó Vamos ver se ela está minerando dois Chunk Ou um Chunk só Vou colocar aqui nesse Chunk Vou colocar aqui a Energia E vou mandar Start E pronto, mano Tem quatro Ouros aqui E, rapaziada A gente pode fazer isso de Chunk em Chunk Não precisa ficar, tipo, minerando tudo Quando a gente precisar de alguma coisa A gente pega o item que a gente quer Coloca no filtro E manda minerar E, mano Para vocês terem noção Gente, eu já estou com 35 ouro Vocês botam a fé? Boto Boto Se eu ainda for num bioma de mesa Eu ainda consigo pegar mais Porque no bioma de mesa Tem mais, ó Nesse aqui já tem cinco Eu acho que tem um lugar aqui Que ele é um Ele tem uma parte De um bioma de mesa Eu acho que ele é um pouquinho mais distante aqui Bom, enfim Depois eu dou uma olhada E é lá, meu parceiro Agora A gente pode ser livre Porque isso daqui A gente ainda consegue multiplicar Então, meu parceiro No próximo vídeo Vocês vão ver Laurinha, Riquinho e João Na verdade não é mais a Laurinha É o BenTV, né? O BenTV Eita, pega Colocou o negócio errado Abrindo várias Pokélegs Então, família Se você gostou do vídeo Então, família Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau 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 Tchau